Olá, tudo bem? Sou o professor Júlio César César e estamos aqui para tratar do importante tema direito imobiliário. Quando eu falo direito imobiliário, certamente as transações imobiliárias elas não param. Nós temos transações de posse, transações de propriedade, incorporações, os contratos imobiliários, também os condomínios. Hoje nós temos muitos negócios imobiliários relacionados ao condomínio, ou seja, não para. O mercado imobiliário não para. Então, eu realmente acho que o direito imobiliário é sim um dos ramos mais rentáveis do direito, porque ele é acessível. Certa vez, uma pós-graduação, um aluno falou, professor Júlio, eu quero atuar no direito espacial. Quantos clientes você vai encontrar no direito espacial? Segundo me falaram, nós temos dois astronautas no Brasil, ou seja, um deles, se não for seu cliente, você vai ter um só. É isso? Então, olha que difícil, olha que complicado. O direito imobiliário, ele é acessível. Quando eu falo do direito imobiliário, nós temos a oportunidade, sim, de usufruir do direito imobiliário para que possamos atuar com qualidade. Mas o direito imobiliário, apesar de ser acessível, eu vou ser muito sincero, você tem que ser especialista na área. Tem que focar no sentido de ser uma referência no direito imobiliário, porque é um ramo multidisciplinar. Exige de você muito estudo. Para que você atue com qualidade no direito imobiliário, nessa aula introdutória, vale a pena lembrar que você tem que ter conhecimento de direito administrativo, conhecimento de direito constitucional, conhecimento também em direito tributário. Nós temos aí o direito tributário muito aplicado aos negócios imobiliários. Não só o imposto de renda, mas o tributo de transmissão, o tributo no inventário. Então, nós temos o próprio IPTU, ITR, então nós temos vários tributos que merecem atenção aqui no direito imobiliário. Então, temos que estudar o direito tributário. Falar em direito imobiliário também é uma relação de consumo. Toda vez que eu utilize uma construtora, uma incorporadora, para adquirir um bem, eu estou sim utilizando uma relação de consumo. Existe um contrato de adesão. De um lado existe o fornecedor de produtos e serviços, do outro lado existe o consumidor. E aí sim, vale a pena lembrar que nós temos, nesse caso específico, nós temos sim um direito aplicado, o direito imobiliário aplicado ao direito do consumidor. A aplicação da lei 8.078, é uma realidade. Então, o direito imobiliário, certamente, ele é multidisciplinar. Nós temos que ter conhecimento de processo civil, direito civil, direito constitucional, vários princípios constitucionais nós temos no direito imobiliário, como o princípio da função social da propriedade, o princípio do direito de moradia. Temos também o direito administrativo, a servidão, a desapropriação, talvez a licitação para adquirir imóveis. Então, direito administrativo é aplicado no direito imobiliário. Aparece para nós também, dentro desse contexto de direito imobiliário, conceitos de direitos e obrigações, de direitos reais. Nós temos aí no direito imobiliário muitos conceitos de outros ramos. Mas o direito imobiliário, certamente, é reconhecido atualmente como um ramo autônomo do direito. Apesar de ser multidisciplinar e usufruir de vários conceitos de outros ramos, podemos afirmar, sim, que o direito imobiliário é um ramo multidisciplinar, porém, um ramo autônomo do direito. Por que autônomo? Porque quando nós falamos de direito imobiliário, nós temos conceitos próprios, nós já temos princípios próprios. Os princípios do direito imobiliário se equiparam muito ao direito registral. Muitas vezes, o direito registral, que é estudado de forma autônoma também, é, sim, um indicador do direito imobiliário. Porque a finalidade do direito imobiliário, não em todas as ações, é, sim, a regularização do imóvel. E o que é um imóvel regular? Certamente é o imóvel que tem registro. E o imóvel que tem registro respeita o direito registral, a Lei 6015, que é a Lei de Registro Público no Brasil. Então, olha só a importância do direito imobiliário. Toda vez que eu fale de direito imobiliário, reconhecendo, então, como um ramo autônomo do direito, por ter conceitos e princípios próprios, vale a pena lembrar que é um ramo multidisciplinar e eu vou usufruir de várias disciplinas fora o direito imobiliário. Quando eu falo de direito imobiliário, é importante a gente começar o estudo do direito imobiliário entendendo o que é propriedade. A propriedade é toda vez que você tem um imóvel no seu nome. Isso é propriedade. Toda vez que você tem um registro. Engraçado que muita gente confunde, né? Registro com averbação. E realmente, averbação e registro são institutos diferentes, muito diferentes. Quando eu falo de registro, eu estou falando, sim, do registro do cartório de imóveis. Isso é registro. Toda vez que eu fale de averbação, eu estou falando dos atos da vida. Professor, quando que eu faço o registro? Transmissão do imóvel. Se eu vou transmitir o imóvel para alguém, alienação, doação, há que se falar em registro. Já anotações na matrícula do imóvel, eu vou falar averbações. Vale a pena lembrar que nós temos, segundo a Lei 6.015, pelo menos aí, algo em torno de 26 averbações. 26 averbações. Professor, só na Lei 6.015 nós temos 21 averbações, na verdade. As outras 5 são averbações teóricas e doutrinárias. Professor, eu juro, então, qual que é a diferença, a grande diferença de averbação e registro? Registro é um ato de transmissão. A averbação são anotações da vida, do dia a dia. Então, eu estou falando de averbação. Olha que interessante. Toda vez que eu fale em fazer uma averbação no cartório, pode ser uma averbação de um compromisso de compra e venda, uma averbação de um divórcio, uma averbação de uma separação, uma averbação, talvez, uma averbação de uma do... Usufruto? Pode ser também. Doação é transmissão, né? Então, vamos falar doação, usufruto. A averbação, eu estou fazendo uma anotação na matrícula. Atualmente, nós temos uma averbação chamada averbação pré-monitória. E essa averbação pré-monitória é interessante, hein? Por quê? Muitas vezes, ela causa um efeito indireto. Isso mesmo, indireto. Você é devedor, eu sou o credor. Eu descubro que você tem um imóvel, e eu faço uma averbação na matrícula do seu imóvel, que está no seu nome, no nome aqui do Fernando. Quando eu faço essa averbação no seu imóvel, no caso, na matrícula, certamente você e a sua esposa vai pensar em pagar. Porque, opa, surge uma matrícula, deixa eu pagar, senão nós vamos perder o imóvel. É mais a minha idade. Então, vale a pena lembrar que a averbação pré-monitória, muitas vezes esquecida por muitos operadores do direito, em virtude, sim, da falta de conhecimento. Muitos operadores do direito desconhecem a averbação pré-monitória ou acabam não lembrando, não aprendem na graduação, e se acabam aprendendo na graduação de forma muito superficial, não usufruem de um instrumento tão importante. Porque a averbação pré-monitória, certamente, ela causa um efeito indireto. Talvez, é um incentivo, é um incentivo para que você faça o pagamento. Porque você, vou criar em você, devedor, um receio, onde você vai ser obrigado a pagar. Psicologicamente, não obrigado, em virtude da própria averbação. Então, olha como é importante conhecer as averbações. Atualmente, nós temos uma averbação que é reconhecida como averbação, também, instrumental. Que é uma averbação que não é todo cartório que reconhece, não é todo oficial que reconhece. É uma averbação, também, doutrinária e jurisprudencial. Ela não aparece na Lei nº 6.015. Qual que é o objetivo dessa averbação, professor? Certamente, o objetivo dessa averbação é alertar dentro da matrícula que ocorreu uma obra, o chamado puxadim. É muito comum, o puxadim, quando o pai autoriza, o pai e a mãe autorizam o filho, o filho vai casar, vai ter um filho, então, ele autoriza o filho a construir em cima, ou embaixo, ou no fundo. E, esse filho que realmente está construindo, nessa propriedade, muitas vezes, ele não tem garantia. Não tem garantia nenhuma, em caso de falecimento, no caso de uma venda do imóvel, o pai e a mãe decidam vender. Então, hoje, muita gente utiliza essa averbação pré-monitória como um instrumento, um instrumento para se garantir, de certa forma, provando que fez um puxadim. Então, é uma averbação doutrinária e jurisprudencial. Outra averbação muito conhecida, também, é a averbação, voltando até no assunto, é a averbação do compromisso, compra e venda. Muita gente, após assinar um contrato de compromisso, compra e venda, exige a averbação desse compromisso, compra e venda, para que seja feita a publicidade daquela transação imobiliária. Nós sabemos que, no Brasil, um dos efeitos do registro imobiliário, da averbação, é gerar a publicidade. Para evitar a fraude, a dupla, a tripla venda, isso pode ocorrer. Então, esse é o objetivo, evitar a fraude. Esse é o objetivo. Nós temos aí, como grande objetivo, evitar a fraude, a averbação do compromisso, compra e venda. Então, objetivo importante. Outra averbação que deve ser levada em consideração, é a averbação do contrato de locação, na matrícula do imóvel alugado. Quando eu falo da averbação do contrato de locação, na matrícula do imóvel alugado, vale a pena lembrar que eu estou protegendo o direito de preferência do inquilino. Por isso, os advogados devem orientar, sim, os seus clientes e inquilinos, fazendo a averbação do contrato de locação. Então, também, um assunto importante que nós vamos tratar aqui no nosso próximo bloco. Eu espero você. e aí o meio do o o Legenda Adriana Zanotto